Quem tem botijão de gás em casa não pode esquecer de dar manutenção e sempre observar o estado de conservação do equipamento. Especialistas explicam que os cuidados evitam o registro de ocorrências de acidentes. A reportagem está aqui, pode balançar. Para evitar acidentes domésticos com o gás de cozinha, o Corpo de Bombeiros dá dicas valiosas e desmistifica a ideia de que um botijão explode. Errado! O risco é acontecer o vazamento e o acúmulo no ambiente, por algum motivo, gerar uma combustão. A dica é sempre comprar botijões de empresas credenciadas, verificar ao receber o botijão sobre a sua qualidade, o peso. E se houver qualquer dúvida quanto a isso, já procurar o entregador que está ali no local para fazer a substituição. Evitar com que caiam ou sofrem pancadas, ser armazenados em locais limpos e ventilados, protegidos de chuva, sol ou qualquer outra fonte de calor. Se dentro de uma residência houver um vazamento, não acender interruptores ou fumar isqueiros, fósforos, acionar o Corpo de Bombeiros e, se possível, retirar o botijão de dentro da residência, abrir portas e janelas e ficar longe do local do vazamento. Qual é a melhor maneira de assegurar que mangueira e válvula sejam instaladas perfeitamente? Essas bolhas indicam que o gás está escapando. E detalhe importante, nunca use fogo para saber se há vazamento. Extremamente arriscado, é ridiculamente arriscado. Nós não aconselhamos de forma nenhuma nem brincando. Como proceder em situações assim? Manter a calma e um movimento com a ponta dos dedos pode conter o vazamento. Independente se o fogão está em ambiente residencial ou comercial, a chama amarela não é um bom sinal. No caso, se você está em um fogão já tem um tempinho, ele é muito bom ou novo também, pode ocorrer sim um novo. No seguinte aspecto, se você estiver com a chama exatamente amarela, já tem uma obstrução de entrada de ar que pode comprometer, na verdade, a sua segurança. O fogão, a panela, tudo vai começar a queimar. Então, é um mito, na verdade. Não existe gás que queima a panela. Nenhum gás que queima a panela. Ah, mas eu comprei um recentemente, esse aqui não pega. Não, na verdade, é muito mais a questão do vazamento da válvula, quanto também a questão do uso do cliente, da manutenção. Válvula de segurança incompatível ao equipamento é outro alerta. Primeiramente, um dos maiores problemas que tem é, na verdade, a própria válvula. A gente observou que vários clientes têm válvulas inapropriadas ao fogão que tem. Então, isso já gera um problema muito grave, tanto na questão do consumo, quanto também na questão da segurança. Ambos lados realmente é um problema. E ainda, verifique as datas de validade das mangueiras e dos registros. As pessoas não se atentam a esse pequeno detalhe que pode ocorrer todo o risco de sua família e de sua casa. Então, querendo ou não, você tem que observar, pode estar atrás ou na frente da válvula, a validade do seu regulador. Importante, né? Para não passar um tormento, um acidente com esse trem aí, é muito perigoso, né? Então, vamos lá.